A CIDADE NO BRASIL Vocês tão vendo? Não se pode tratar bem a uma mulher Ele vem comendo sua mente na pressão psicológica Na relação te deprecia e isso não tem lógica E você acredita em cada palavra dita Perdendo sua identidade de si já desacredita Não é mais a mesma fita, mas não consegue enxergar Do jeito que tá não dá, que ponto cê vai chegar Até quando vai aceitar, vai acatar o que ele impõe Ele não propõe, tem direitos, mas aqui a gente se opõe Capaz de te fazer sentir errada, manipulador Se soubesse que era cilada, fugia da dor Pra mim isso não é amor, quem ama não põe medo Aponta o dedo com vergonha, você guarda seus segredos Quem devia te acolher, te dar abrigo Ser amigo embaixo do mesmo teto Vivendo com o inimigo Tá correndo o perigo Sem coragem de renunciar Esse som é pra anunciar Gaslight é a denuncia Querem saber quanto eu peço Querem saber quanto eu meço Eu não quero nem saber Digo isso no meu verso Minha cena é manifesto Pelas mina, meu protesto Minha rima, o padrão te contamina Eu dando rap no Miss Universo Decida, ou eu ou minha autoestima Acorda as duas vai querer fuder Me engana e ainda me subestima Mas a decisão não virá de você Foi o estopim, sua mão sem sim Pegando em mim na maldade Não tem que ser assim, mas se eu for dar um fim Não respondo por mim, dá minha parte Se firma linha de propriedade Mas esse tacto é prioridade Parece um pacto de integridade E garantir ser macho de verdade O estado da veracidade Apoia medas e atrocidades Se tu enxerga a realidade Não faz nada, cê é um grande covarde Todas temos feridas que pomadas não curam Nem médicos estratégicos perfuram No íntimo sentimos que somos fraturas Nos causam dor, os assédios censuram Os nossos passos são monitorados como BBB Não importa qual seu DDD Assusta quantas delas morrem nos abortos A culpa do estupro vai pra roupa que cê usa Em ditadura de beleza, ditadura, realidade Nascer mulher e certeza que vão te chamar de louca Tentar calar sua boca, beijar sua boca, força Questionam nossa força, nos oprimem com força São vários danos, vários Boicotam nossos planos Diferem os salários, põe debaixo dos panos Cês querem maleáveis e influenciáveis Caso estão sensíveis, brinquedo pros covardes Basta desses é Maier, cês mexeram com todas Meu trampo tá nos flyer, meu time minha responsa Quero os dólar na conta, foda-se os faz de conta Não sou princesa, sou Leo e pra caçar tô pronta Querem levanta a voz, mas nóis levanta mais Não sirvo só pra aquecer os seus lençóis, vaza Querem levanta a voz, mas nóis levanta mais Tamo no front, somos fontes revolucionárias Se manipula, domina, não passará Quem bota a mão e se aproveita, não passará Opressou só na lábia, não prosperará Quer se crescer, cê não é nada e nunca será Não que eu jogue mandinga ou energia Nem faço simpatia, cês merecia Mas cavam suas próprias copas e afastam os guia Cê tá cheio de ódio do poder das mina Cê achou que eu ia pedir sua ajuda? Cê achou que não seguraria a bronca? Que acreditei que ainda foi minha culpa? Mas eu sou só minha, não nunca foi sua Devei muito tempo pra entender que não era amor Só me sabotou, só se apoiou, cê só me sugou Descobriu que eu sou grande agora? Altinista brilhando agora? Cê tava olhando pro umbigo enquanto eu fazia bomba Pra foder o mundo dos caras Fica calmo, respira, isso deve estar demais pra você, né? Vou cantar bem mansinho pra ver se o machinho aí consegue entender Não estamos dispostas a recuar, não tem nada que nos enfraqueça Nem adianta chamar os amiguinho pra te dar ibope e não abaixa a cabeça Se caiu uma no chão tem mais cês bem do lado pra dar contenção Quero ver seu valente otário que pra uma mulher vai levantar a mão A gente pode chorar, transborda do coração Imagina estar sendo humilhada por ele que teve sua dedicação Tristeza clara no olhar, transborda do coração Imagina estar sendo o melhor de você em troca ter humilhação Mas a dor vai cessar e a ferida um dia vai cicatrizar Juntos estamos mais forte nos dando suporte vai ser ruim segurar A gente se cuida, não estamos sozinhas Dá tchau pra sua paz, a gente quer mais respeite as guerreiras rainhas A gente se cuida, não estamos sozinhas Dá tchau pra sua paz, a gente quer mais respeite as guerreiras rainhas Eu me sinto insegura, meu comportamento muda Olha só que loucura, eu vivo com medo Sociedade injusta, essa cidade me assusta Mas sou do tipo que luta, eu cansei de ter medo Eu me lembro da Claudia arrastada na rua De porcos na viatura e flores na sepultura Sinto ódio por dentro, trago conhecimento Sou empoderamento, eu mantenho a postura Eu me lembro de várias que vocês esqueceram Nós no fio da navalha, desde o nave negreiro Mas minha voz não se cala E pro seu desespero eu to afiando a navalha Eu já nem sei o que é medo Eu já nem sei o que é medo Eu já nem sei o que é medo This is a woman's world Eu já nem sei o que é medo Eu já nem sei o que é medo This is a woman's world Eu já nem sei o que é medo Eu já nem sei o que é medo Romper silêncios é o primeiro passo para a cura Quanto tempo você não escuta o som da própria voz? Por medo de incomodar, a gente cala as justiças Mas dá pra promover mudanças no conforto? Assumimos, então, que trazemos narrativas de incômodo Queremos que nossas palavras cortem como na vale a sua indiferença Deixe sua consciência intranquila, cause conflitos e tempestades Eparrem! Desconforto é incômodo necessário O som das nossas rimas vai perturbar o teu sono Desestabilizar a sua calma E ao mesmo tempo, mostrar a nós a força da quebra A felicidade de se autodefinir Sim, vou olhar pra mim E dessa vez, eu vou gostar do que eu vejo E direi pra mim o quanto eu sou incrível Vou falar, gritar e me emocionar Quando enxergar Dandara em mim E essa voz vai ser coletiva Vai ultrapassar fronteiras Tirar a venda dos meus olhos Conceição Invaristo um dia disse Nossa voz estilhaça a máscara do silêncio Então fale, destranque, deságue Dá medo, eu sei, mas fale Às vezes a gente acha que o muro é muito alto Mas pule garota, você não vai nem arranhar os joelhos Até a próxima Ezechos Efe Obrigado.